TVL, se puder fazer o favor também de lançar o vídeo aqui. TVL, se puder fazer o favor também de lançar o vídeo aqui. TVL, se puder fazer o favor também de lançar o vídeo aqui. TVL, se puder fazer o favor também de lançar o vídeo aqui. uma das revelações, resultando em um convite para competir na categoria principal da Porsche em 2025, ou seja, ano que vem. Bom, além do seu destaque nas pistas, o Silvio também se destaca com o seu coração, contribuindo em causas sociais, ajudando diretamente entidades e participando de campanhas de cunho exclusivamente filantrópico, tais como auxílio e supervisão nas atividades da Casa Puro Amor, que auxilia crianças carentes em período de contraturno escolar e que residem em área de fragibilidade neste período, evitando que nossas crianças fiquem expostas aos riscos de vulnerabilidade social, como o tráfico de drogas, por exemplo. Eu vou ler um trechinho aqui da matéria que saiu no município, falando sobre a vitória lá do Silvio Morestone. O advogado Silvio Morestone não tomou conhecimento dos adversários e voou baixo para vencer neste domingo, dia 7, a segunda etapa da Porsche Cup Brasil, em prova realizada no autódromo Velocità, em Mojiguassu, no interior paulista. O show de pilotagem do Blumenauense foi em um Porsche 911 GT Cup, da primeira geração, com 460 cavalos de potência e sem freios ABS. ABS, é isso mesmo. Diga-se de passagem, o que exige ainda mais braço e habilidade deste grande atleta agora do automobilismo, que está representando o Blumenau, está levando o nome de Blumenau já para o resto do nosso país. Bom, quanto à tua capacidade, Silvio, eu conheço o Silvio porque, quando eu estava lá, muitos anos atrás, era estagiário de Direito, fiz um pequeno estágio, pequeno curto período de estágio lá no escritório dele. Eu vejo que tem muita gente aqui do escritório, aqui presente, familiares também. Então, o Silvio, ele é filho do Ernesto Morestone, que está aqui também presente, que é juiz federal, não é isso, aposentado, e também advogado. Toda a família Morestone são tudo advogado e procurador, tem um monte na cidade, tudo da família deles. Eu fiz um curto período de estágio lá e foi tão pouco tempo que eu não consegui aprender a área ali do previdenciário, que é onde o Silvio coordenava. Mas eu aprendi muita coisa contigo mesmo, Silvio, com a tua pessoa, porque é um menino que já nasceu em berço de ouro, digamos assim, mas ele sempre foi o primeiro a chegar naquele escritório e o último a sair. E o teu exemplo eu sempre levei para vários outros funcionários que eu tive no decorrer da minha carreira, que eu dizia, poxa, tu precisa trabalhar, e nem chegar atrasado, falta. Poxa, eu trabalhei no escritório e contava a história de um advogado que estava lá que talvez não precisasse trabalhar, mas ele dava o exemplo de profissional. Então, eu já sei da tua perseverança, da tua capacidade de um homem de bons valores, de bons costumes, meu irmão. E quero dizer que meus parabéns por essa trajetória, pela tua figura, tenho certeza que tu vai chegar muito longe e levar o nome da nossa cidade para fora até do país. Muito obrigado. Convidamos o senhor Silvio Morestoni para receber a moção das mãos do vereador César Campesato. E convidados também, família, familiares. Aplausos 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 Parabéns. Convidamos, nesse momento, o senhor Silvio Morestoni para fazer uso da palavra com o tempo de até 3 minutos. Boa noite a todos, vereador César Campesato, em nome do qual eu cumprimento as demais autoridades aqui presentes, serventuários, funcionários, prestadores de serviço, convidados, familiares, a minha filha, a Legra, uma menção especial para ela, porque hoje ela está fazendo quatro anos, completando quatro anos, hoje, dia 27 do 5, e veio aqui prestigiar o papai. Beijo, filha, te amo. Cumprimentar também o Paulo César, que está lá atrás, o grande PC, amigo nosso, o nosso professor César, que está aqui também, o Baca, dizer para vocês que é uma honra enorme estar aqui recebendo uma moção, agradecer ao vereador Campesato, que muito tem nos representado, é uma pessoa que eu conheci, conheci, como eu disse, há muitos anos e é uma pessoa de valores muito fortes, dedicada à nossa comunidade e são pessoas assim que a gente precisa no legislativo, no executivo. Então, cumprimentar e agradecer, espero ser digno de todos os seus elogios. Eu não gosto de escrever discurso, não escrevi, mas eu fiz algumas anotações, falando do meu pai, eu nasci aqui e vivi aqui até os três anos, porque ele, como juiz, teve que se mudar e eu tive a oportunidade de morar em várias cidades aqui do Estado, mas nada como Blumenau. Blumenau, absolutamente nada como Blumenau, é a melhor cidade que nós temos, Santa Catarina é um Estado maravilhoso, mas melhor do que Blumenau não existe. Em nome desse amor que eu tenho pela cidade, é uma honra muito grande poder estar competindo no esporte, estar representando a nossa cidade e estar levando o nosso nome. Eu faço questão de levar em todas as competições que eu tenho e na próxima eu vou fazer questão, se assim conseguir a vitória estender a nossa bandeira, a bandeira de Blumenau no primeiro lugar do pódio. Falar de automobilismo é muito difícil, principalmente numa cidade como Blumenau, porque, apesar de a gente não ter pista para treinar, não ter locais específicos para isso, para treinamento, é um povo que adora carros e adora automobilismo. E a gente já está se movimentando, vereador e o público que aqui assiste, para trazer os carros da Porsche Cup em outubro, no decorrer da Oktoberfest. Estamos organizados com outros pilotos, Cláudio Simão e Cristian Mor, para que a gente faça um evento com desfile, sessão de autógrafos e que a gente utilize esse momento para fazer uma ação social, receber alimentos e brinquedos para as nossas crianças. A gente sabe como existem casas que estão tão dedicadas para ajudar as pessoas e a gente tem que fazer a nossa parte também. Então, isso já está em encaminhamento, a gente já teve uma primeira conversa com o Executivo e eu conto com a ajuda de vocês também para tornar isso realidade. A própria Porsche Cup já informou que vai ceder os carros para vir para cá, para que a gente possa fazer essa exposição aí e ajudar também, de outra forma, as pessoas que tanto precisam. E, no meu caso, o que esperado um piloto de Blumenau, esperem sempre alguém que está em busca da vitória. Eu estou lá, eu treino há bastante tempo como amador, tive bons resultados e só esse ano que eu pude ir para a categoria profissional. Então, a gente está lá desempenhando, trazendo resultados, tentando trazer o nome. Inclusive, quem acompanhou a narração das corridas, o narrador está sempre fazendo menções à cidade, porque eu faço questão de conversar com eles e dizer que eu estou representando essa cidade que eu tanto amo. Então, é isso aí. Muito obrigado pela oportunidade, pela honraria, vereador, a Câmara de Vereadores e todos vocês. Obrigado. Obrigado.